E aí galera, tamo começando aqui já o nosso primeiro vídeo da nossa série de curiosidades curiosas O que que vai ser essa nossa série? Essa nossa série vai trazer pra vocês curiosidades, fatos e mitos de Minecraft Coisa que vocês nunca ouviram falar, muita coisa que eu também não sabia galera, fiquei sabendo agora Ajeitando todos os arquivos pra eu começar a gravar a série E antes de começar a falar sobre a série, eu também quero fazer um grande agradecimento aí Que é um blog parceiro nosso aí, é o Minecraft Sem Limites Tá aí junto com a gente aí, ajudando com a série, ele vai tá com a gente até o término da série O blog também possui uma série de posts relacionados ao mesmo assunto E foi a partir dele que eu tive a ideia de fazer uma série em vídeo Que é pra provar que é verdade Então tá galera, vamos começar aqui nossa série No vídeo de hoje eu trouxe três curiosidades Que vocês nunca, eu acho né, que muita gente não sabia Duas são sobre headstones e outras são sobre um bug de Minecraft O primeiro, pra galera que manja de headstone, alguns devem saber É que a laje de pedra, ela só, qualquer laje do Minecraft, ela só transmite energia pra cima O que é energia essa? É energia de headstone Aqui no caso eu vou tá dando uma demonstração, eu tô no criativo galera E vou tá dando uma demonstração pra vocês como ela só manda energia pra cima O sinal de headstone Ela não manda pra baixo, como as outras pedras Eu acho que é pelo fato dela não fazer o fim do circuito Então eu vou tá puxando a alavanca aqui e vocês vão poder prestar atenção Puxei a alavanca, você pode perceber que a luz lá de cima acendeu O sinal ele subiu, em vez de descer aqui no caso Como vocês podem perceber, eu vou pegar o item aqui pra mostrar pra vocês Que como aconteceria se fosse um bloco normal, a não ser uma laje Quebrar aqui Se fosse um bloco normal, o sinal se fecharia aqui Continuaria indo lá pra cima Mas também se fecharia aqui se fosse um bloco normal Já a laje de pedra, pra eu provar que funciona com qualquer laje Com qualquer laje E essa foi nossa curiosidade número 1 Que é a nossa primeira curiosidade da nossa série Se você já sabia disso, deixa aí nos comentários E se é a primeira vez que você tá vendo sobre isso Clique em gostei, né? Porque se vocês gostaram de saber disso Se é a primeira vez também que você estiver vendo vídeo no nosso canal Se inscreve aí E vamos pra nossa curiosidade agora Número 2, galera Uma segunda curiosidade Essa curiosidade também eu não sabia Tem a ver com Esse aqui, ó O comparador de redstone Ele... Alguns blocos ou itens manipuláveis do Minecraft Eles possuem... Eles transmitem um sinal de redstone muito fraco Mas transmite E esse comparador de redstone aqui Ele te dá a possibilidade de converter esse sinal É... não... Converter... Como posso dizer? Esse movimento que você dá nas coisas Em sinal de redstone Um exemplo muito simples aqui Que é a junk box Como a junk box é... Você põe a música nela O disco musical nela Ela transmite um sinal muito fraco de redstone Que junto, combinado com o repetidor de redstone Ele aumenta a força E você pode fazer acender alguma luz Ou tocar ou fazer alguma coisa diferente Isso é muito útil também em mapas de aventura Pra galera que tá começando agora Querendo fazer mapa de aventura Eu vou mostrar pra vocês aqui Como funciona É... Aqui tá o repetidor de... É... O comparador de redstone O repetidor de redstone Os fios de redstone E algumas lâmpadas Vou mostrar aqui Deixa eu colocar o CD Vocês podem ver que Quando eu coloquei o CD Ele emitia um sinal de redstone Vocês podem ver aqui Que pela cor do redstone É que ela tá muito fraca Então o sinal é fraco Então por isso que eu tive que botar um comparador Um repetidor de redstone E agora galera Por último Fechando tudo É uma curiosidade muito incrível E que eu não sabia galera Eu vou pegar Alguns ovos aqui de mobs Opa Já aguatirei Tá aqui Eu vou tá mostrando pra vocês galera Deixa eu ver Outro de clipe Porque eu vou botar no survival Pra provar que isso é possível Fazer isso no survival E é isso galera Deixa eu botar no... Survival Tô no survival galera Se eu pular muito alto aqui Dá pra ver já Até que eu tô perdendo um pouco de fome É uma coisa muito incrível galera Que é isso É... O trilho O trilho ele funciona como uma cerca Para a gente não Mas para os mobs Os trilhos funcionam como uma cerca Ele te dá a possibilidade De prender outros mobs É uma espécie de mo... É... De bug No minecraft Eu vou tá demonstrando pra vocês aqui Com o ovo de creeper No caso normal Se eu botasse um ovo de creeper aqui Ele veria pra mim Como eu tô no survival Mas já aqui no caso Ele vem Pra perto de mim Só que Esse é o... Esse é o... A curiosidade aqui O trilho ele impede O creeper De sair E eu esqueci de pegar uma espada E ele impede o... Não só o creeper Como outros mobs Eu vou botar no criativo de novo Vou botar no criativo de novo Para matar esse creeper Porque eu não quero morrer Deixa eu ver outros mobs O ghast O ghast não conta galera Porque o ghast ele é grande Então ele... Ele voa também no caso Então ele não... Não ficaria preso Deixa eu... Vou tentar matar esse creeper aqui Sem que ele exploda E destrua tudo Cuidado bichando Ih... Morreu Eu vou estar mostrando pra vocês aqui também É... Um zumbi Aqui no caso Vou botar o zumbi aqui Só que no caso aqui tá... Tá de manhã Então provavelmente ele vai morrer Vou botar uma aranha Aranha quando você bate nela Ela muda de forma Então no caso aqui Ah é... Esqueci de falar galera Mobs que saem do chão Era isso que eu ia ter explicado Mobs que saem do chão Eles não podem ficar presos aqui Mas mobs como o homem porco zumbi Também que não pula Eu não sei se... Vou tentar dar um cotoco nele Não tô conseguindo dar um cotoco nele Nossa O homem porco zumbi também sai Eu acho que é só esse tipo de mob mesmo O zumbi eu acho que não sai Isso mesmo O zumbi não sai São mobs que não pulam então no caso Então fica aí pessoal A terceira... A nossa terceira e mais incrível Que eu não sabia galera Pra quem sabia já Deixa aí nos comentários Quem já sabia Mas sinceramente galera Disso eu não sabia Dessa questão Por último vai ficando por aqui Nosso... Nossas três primeiras curiosidades Que as três eu não sabia De nenhuma delas Se você também sabe de curiosidade De algum fato ou mito de Minecraft Deixa aí nos comentários também Que eu vou gostar muito de saber E também mais uma vez Agradecendo aí ao Minecraft Sem Limites Um blog parceiro nosso aí Que vai tá nos ajudando ao longo dessa série O link do blog vai tá aí no canal O link também da série de post deles Também vão tá aí no canal E pra finalizar o vídeo Eu vou tá trazendo aqui pra vocês Uma tortura para o Creeper Botão de aguatirica E um Creeper É... Destruiu tudo E... Então tá galera Até a próxima E... Valeu!